Descendo de frente, subindo de costa Fique safara no meio, olha a copia e posta Descendo de frente, subindo de costa Fique safara no meio, olha a copia e posta Tá lançado o desafio Tô esperando sua resposta Descendo de frente, subindo de costas Fique só para no meio, olha a copia e posta Descendo de frente, subindo de costas Fique só para no meio, olha a copia e posta Olha a copia e posta, olha a copia e posta Olha a copia e posta e meu arroba só decola Olha a copia e posta, olha a copia e posta Olha a copia e posta e meu arroba só decola Bom dia pra quem vê os meus irmãos